Ela já sabe que eu sou o Raul, de longe vem jogar bumbum Falou que ia chamar os amigos, mas vocês tudo juntam no da 1 Minha novinha sempre tá do lado, eu sou chucroma, tô apaixonado Perguntou qual nota dou pra ela, falei 6, porque 10 só com duvem de 4 Tô igual Chaves, Ferasa Capu, tô igual Chaves com minha chiquinha Tô muito Chaves, esse cara é meu fã, só falei, esse cara copia De madrugada ela liga nos três, não põe num Iphone, mas ele é pro mal Deixo todas as partes querendo meu raio, liga na IP, aponta mais uma chão Mano, não é cria, só vive de aparência, eu não uso vejo, não bate a essência Maconha da boa, deixou com a amnésia, hoje foi dentro da 3 de novembro Posso falar assim, não vai dar merda, heiter, só falar merda Não é mistério, seu som é uma merda, nego sem estrada, não dá pra mim Ela anota o volume no quadrinho, ela me olhou e gostou do que viu Não pula no feat, tão nega, no deal, esses falso do lado, a casa caiu Essa bítica é fã, por isso ela sorriu, fazendo a onda e eu nem sorriu Se ela tá carente, eu dou cachê, se ela tá carente, eu dou de me too Cheiroso demais, isso é two and two, nego não me testa que o pente tá full São blocos e blocos dentro dessa carro, não chamou pelo nome, chamou ela de bingo É que eu sou o D, os seus versos é cru, eu vivo a trap live, a band da My Life is True Eu tô no clube tratando de business, faz agachamento, essa baby é fitness Ela já sabe que eu sou Raul, bate de longe, vem jogar o bumbum Ele falou que ia chamar os amigos, mas vocês tudo junto não dá um Minha novinha sempre tá do lado, nosso chucroma tô apaixonado Perguntou qual nota dou pra ela, falei seis O que é dez, seu clandu, vem de quatro Hadouken!